E a PUC Goiás realizou uma conferência onde foram discutidas estratégias para ampliar os impactos da produção científica. O objetivo do encontro era discutir as ferramentas para se ter uma produção científica de impacto. Para responder essa questão, a coordenação de mestrado da PUC Goiás convidou o professor Valdeci Rodrigues. Para ele, existem caminhos específicos para se produzir uma pesquisa de impacto. Uma pesquisa de impacto é aquela que faz diferença na sociedade e que gera inovações e também transformação na vida das pessoas. Isso, consequentemente, também vai merecer ser publicado em nível nacional e internacional. Então, a pesquisa de impacto é aquela que é feita com excelência. O Jean Pablo é aluno de mestrado e gostou do que viu. Para ele, Goiás tem ferramentas suficientes para que se possa produzir pesquisas importantes. Nós temos todos os instrumentos para isso. A gente tem algumas universidades de ponta, a Goiás, ela te dá uma estrutura muito grande. Temos até a própria federal, ela também tem um conceito interessante. E precisa ser feito mais, e os alunos comecem a se destar em relação a isso. E a gente não exporte tantos melhores para todas as outras universidades. A gente arrume formas de você chamar a atenção desses estudantes de fora para que eles venham contribuir e nas nossas universidades também. Para fomentar ainda mais a produção de pesquisas, a PUC Goiás abriu inscrições para o mestrado. O mestrado em desenvolvimento e planejamento territorial, ele tem três linhas de pesquisa. Uma em planejamento urbano ambiental, outra em economia e desenvolvimento regional, e uma terceira em planejamento estratégico e empreendedorismo e inovação. Nós estamos com o processo de inscrições aberto, basta acessar o site da PUC ou, em caso de dúvida, ligar no 3946 1191.